É, gurizada, tamo conseguindo deixar os caras irritados, os caras tão ficando putaço, tão só reclamando, falando de respeito, que tão faltando de respeito e blá blá blá, e blá blá blá, que eu sou um trabalhador, não sei o que, que me ensinou, meu pai me ensinou isso, meu pai me ensinou aquilo, só faltou falar que meu sobrenome é Uber, né? Porra, o cara cansa, cansa de falar aqui no canal, vamos parar de mostrar ganho, eu mostrava ganhos antigamente, o pessoal começou a reclamar, eu parei de mostrar ganho, faço meus vídeos ali, tem que sempre ter conteúdo, não, mas esses caras sempre na mesma coisa, sempre mostrando ganhos, tá todo mundo reclamando, ninguém tá conseguindo fazer dinheiro, tem que fazer 300, aí tem que tá ficando 10, 12, 15 horas, pra fazer esse valor que tá ficando difícil, difícil, cada vez mais difícil, corridas podres, corridas muito ruim, corridas pagando um real KM, mas os caras não entendem, aí eles falam, ah, que não sei o que, os caras ficam falando do canal da positividade, não sei o que, não é o negócio, tem que ser o canal da realidade, parar de mostrar ilusões para os novatos, que os novatos olham e eles se apaixonam, o cara tá com o culo na estaca, vê um vídeo de 500, 600 reais, tá bem louco pra tentar arrumar um carro, pra ir trabalhar pra Uber, então, pô, nós vamos continuar, não adianta fazer vídeozinho brabão, putaço, que não sei o que, que eu vou continuar e eu acho que os outros canais também vão continuar batendo em cima dessa tecla, vamos parar de mostrar ganhos, eu não mostro ganhos, eu mostro as corridas, mostro os locais no que eu trabalho, porque quanto mais gente mostrar ganhos na internet, mais motorista vem pros aplicativos e a tendência é cada vez piorar, o negócio já tá indo pro buraco, cada vez indo pro buraco, mas os caras não entendem, o exemplo é aqui, aqui na minha cidade, aqui no interior da minha cidade, aqui, não vou falar o nome, tinha um cara que fazia 4, 5, 6, 7 mil por semana, vendia mentoria, vendia aquilo, bababá, que eu sou o pirocudo, eu sou o bom, vai ver agora, vai ver como que tá a cidade dele agora, vai ver quanto que ele faz agora, agora não consegue fazer nem 4, nem 5 mil, trabalhando 15, 17, 18 horas, aí esses tempos os caras me mandaram, o cara falando, é, eu não vou mostrar mais aonde que eu trabalho, eu não vou mostrar o local que eu tô trabalhando, eu não vou falar mais onde que tem dinâmica, eu não consigo mais fazer dinheiro, tá cheio de motorista na minha cidade, mas o que? O cara plantou isso aí, e queria mostrar que era o fodão, que era o picão, que era aquilo, que era isso, agora, quem acabou se perjudicando? Ele, ele e um monte de motorista que só vive disso, os caras tão tudo puto com ele, por quê? Porque agora ninguém consegue fazer dinheiro, tem um amigo meu que trabalha nessa cidade aí, ele falava, eu tinha meio com os motoristas, os caras vêm de outras cidades, alugam um kitnet pra ficar na cidade lá, pra ver se faz dinheiro, só que eu resumindo, ninguém faz mais dinheiro agora, tá entupido de motorista, e olha que a dinâmica lá é 25 reais, 25 reais, então ele mesmo plantou isso aí e colheu, colheu agora, tá se ralando, ninguém tá conseguindo fazer dinheiro, e isso vai acontecer também, São Paulo, Rio, vai cada vez ir pro buraco, os caras não entendem, ninguém tá julgando, falando, faltando desrespeito, estamos falando que estamos faltando, falando que estamos faltando com a, com a verdade, porque não é esse mar de rosas aí, os caras não falam um ai, não falam, ai, as tarifas tão um lixo, mas não falam o nome da Uber, tem um medo, que Deus, o livro, né, não falam, as tarifas sempre foi, merda, quer fazer outra paralisação, vão marcar, pô, vamos se ajudar, cara, o cara que deu o que avisar, ah, eu vivo disso aqui, minha principal renda, o que é principal renda? Fala outro, rapaz, quem vive da principal renda é os motoristas que tão todo dia na rua trabalhando aí, ó, esses pode dizer que são a principal renda, mas o cara que tem canal no YouTube, um cara, um, depende de tantos inscritos que tu tem ali, um, um valor acima de cinquenta, cem mil inscritos, olha, tu não vive mais do aplicativo, irmão, tu vive do, dos teus vídeos, das tuas visualizações, que paga bem, um cara que tem pouca, menos visualização, não consegue viver isso, eu não consigo viver do, do YouTube ainda, eu, eu vivo do meu trabalho tradicional, lá na firma, não tem como viver só do, do YouTube, paga muito pouco, e, ah, eu, quiser eu mostro pra vocês, já fiz um vídeo no canal mostrando quanto é que eu ganhei, e outra coisa, tu quer ajudar os motoristas, ah, eu quero, eu faço esses vídeos pra motivar os motoristas a ganhar dinheiro pros novatos, não sei o que, quer ajudar, faz que nem eu fiz, eu, quando tinha um canal, meu canal era bem pequenininho, tinha acho que quinhentos inscritos, fiz um vídeo falando, ó, gurizada, o dia que eu bater, que eu bater lá, ó, acho que era mil inscritos e bater meu primeiro pagamento do YouTube, eu ia doar 30, 40% do meu pagamento do YouTube lá, aí o primeiro mês eu bati lá, mas não recebi, tinha que ser 100 dólares, aí no outro mês eu bati, e eu fiz um vídeo lá, doando, comprei 50 cachorro-quente, vou deixar o vídeo passando aqui, ó, comprei 50 cachorro-quente do meu dinheiro que eu recebi do YouTube, e fui doar lá com a minha mulher, minha filha, meu filho, foram tudo junto, e eu entreguei pros moradores de rua lá, ajudei o pessoal lá, e aí, os caras dizem, ah, mas tu não doou a metade do, tu não doou os 30, 40%, doei sim, vou deixar os dois vídeos aqui, o vídeo da doação e o vídeo quanto que eu recebi no YouTube, pra quem tem curiosidade, olha quanto que eu recebi no YouTube lá, pra te matar a curiosidade, já deixa o like também, deixa um comentário nesses vídeos pra me ajudar, então é isso aí, curiosidade, os caras estão ficando putaço, vamos continuar a nossa briga, vamos parar de parar de mostrar ganhos, ninguém tá falando de parar de fazer vídeo, continua fazendo até os vídeos na prática, mostrando ali, mostra as corridas, mostra a hora que tu trabalha, a hora que tu trabalha, mas não precisa mostrar quanto é que tu fez, ninguém precisa saber, o pessoal quer diminuir isso aí, como é que a gente vai pedir um aumento de tarifa, como é que a gente vai pedir KM mais caro, pagar tempo mais caro, se os caras continuam mostrando, ah, a Uber vai pensar assim, ué, mas pra que, pra que aumentar, os caras estão fazendo 500 pila por dia, 600 por dia, 300 pila em 6 horas, esse é o horário certo, essa é a estratégia, tem que trabalhar mais, tem que deixar de ser vagabudo, motorista é preguiçoso, tem que trabalhar esses horários, tem que ter estratégia, é isso que eles falam, né? mas não é assim em toda cidade, gurizada, o pessoal, eles começam a vender ilusão para os motoristas, não é assim que tá o negócio, já foi o tempo disso aí, então o pessoal tá estragando, esses caras tão estragando a plataforma, não vai ter aumento desse jeito aí, enquanto esse pessoalzinho aí da liga continuar mostrando ganhos e isso e aquilo, ah, tem que ter estratégia, é assim que trabalha, deu certo, ó, então eu peguei correio de acima de 10 reais, não vai dar, a Uber não vai aumentar, parece que os caras trabalham pra Uber, porque os caras fazendo vídeo de ganhos, altos ganhos ali, Uber, porque isso aí é que nem fosse empregado da Uber, porque ele tá fazendo propaganda pra Uber, tá dizendo, bá, tá bom, gurizada, ó, 500 por dia, 600, 400 por dia em 10 horas, 500 em 10 horas, parece que os caras tão, tão trabalhando pra Uber, cara, porque você vai estar fazendo mídia pra eles de graça, ou eles recebem alguma coisa, pá, o cara fica indignado, aí vem fazer videozinho, putá, se diz respeito, que eu sou trabalhador, pode bater em mim, que eu sou o cara e babá, então deixa aí uns comentários aí, deixa um like, deixa um comentário, o que que tá achando disso aí, vamos continuar focado nisso, eu parei de mostrar ganho já faz tempo, mostrar no meu Instagram, no meu Instagram, parei também de mostrar, é arroba Uber Renda Extra, quem não me segue, segue lá, e vamos seguir nessa pegada aí, nós estamos conseguindo incomodar os caras, então vamos continuar, tá, muito obrigado, e até o próximo vídeo, gurizada. Tchau, 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 tchau.